No mesmo mês, os ministros decidiram que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pública. O caso assegura aos guardas o poder de patrulhar vias e fazer prisões em flagrante. Amanda Mustafa explica a decisão. O caso foi julgado pelo Supremo por conta de uma ação protocolada pela Associação dos Guardas Municipais do Brasil contra as decisões judiciais que restringem o trabalho da Guarda Municipal à proteção de bens públicos e que não têm o poder de polícia. No país, as guardas existem em cerca de 640 municípios. No Supremo, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que os guardas municipais devem ser considerados agentes de segurança, mesmo que essa atividade não esteja inserida no artigo da Constituição Federal que trata da segurança pública. Por seis votos a cinco, os ministros acompanharam o entendimento do relator. E com a decisão, fica garantido que os integrantes das guardas podem realizar o policiamento de vias e prisões em flagrante.